Há 26 anos no mercado, sucesso absoluto no quesito cama, mesa e banho. Confira as ofertas Princesa dos Bordados. Tem coxa de solteiro estampada, duas peças, apenas R$ 49,90. Coxa de casal bordada, cinco peças, você compra por R$ 149,90. Você também encontra toalha de mesa, limpa fácil, de vários tamanhos e estampas e também uma grande variedade em camisolas e babydoll. Tudo isso e muito mais você encontra aqui na Princesa dos Bordados. São três lojas para você aproveitar. Uma fica em Caçapava e duas aqui em São José dos Campos. Uma no Jardim Satélite, na Avenida Perseu e esta aqui que fica no centro, na Francisco Rafael. Então aproveite. Cama, mesa e banho você encontra aqui na Princesa dos Bordados.